O Shopping Jardins é palco do Motofest Aracaju, no mês de agosto, e informa o prefixo. ZYD 790, Rádio Aracaju FM Limitada, empresa do Grupo Lomes de Comunicação. Mais uma afiliada da Rede Jovem Pan. Oba! Muito bem, boa noite, boa noite, boa tarde, não sei ainda como é que tá o céu aí, hein? Por aqui, Tony DJ, chegando com você até às 20 horas ou 8 da noite, como preferir. Está na melhor! Começa agora... As pré-históricas... Da programação... Jura Sigma. Pois é, elas voltaram, as velhinhas. Ô, William, você conhece a velha? Conheço. A velha são aquelas músicas que marcaram toda uma geração, uma época, e você que de repente tá chegando agora no rádio, na Jovem Pan, você vai recordar aquelas canções, né? Pra você que não conhece ainda, fique ligado no Juraxi Pan e aprenda aqui com a programação da Pan aqui, as programações espetaculares. Certo, William? É, aquelas velhas que encantam. Não são bruxas. Não, não são. São as jurássicas. As jurássicas. Oferecimento de quem? Colégio Santana, a maneira criativa de aprender. Telefone, 3259-5454. O Arraca, autêntica comida, jantuei. Já fui lá, William? O Arraca, nunca? Ah, eu já fui já. Excelente, viu? O Arraca, comida mexicana, na Avenida Tancredo Neves, 645, no Inácio Barbosa. Você pode pedir também pelo iFoot, abrindo muito bem o Juraxi Pan, com o som do Jamiro Kwai, Space Cowboy. Aumenta o volume aí, dá um gás. Aumenta o volume aí, dá um gás. Amém.